O meu puto mais lindo que és a cara chapada do pai. Ainda não te conheço e tenho a certeza que és o meu maior orgulho. Eu não sei como é que estará o mundo na altura em que vires este vídeo, mas acredito que esteja um bocadinho melhor. Acabámos de ultrapassar um dos desafios mais difíceis da nossa geração. A verdade é que antes de nasceres, não demos a atenção que devíamos ao planeta. Consumimos e poluímos em demasiado. Depois crescemos e começámos a tentar emendar os nossos erros. Fizemos aquilo que estava ao nosso alcance para tornar tudo um bocadinho melhor para ti e para a tua geração. O pai foi uma dessas pessoas. Por isso, além da minha alegria, da minha boa disposição e do meu espetacular cabelo, quero que herdes a minha energia. A energia que poupei e com a qual poupei o mundo, parecendo que não, é um dos presentes mais importantes que algum dia te vou dar. Usa bem e segue o meu exemplo. Isto tem mesmo de ser de geração em geração. Bem, olha, um beijinho, não te vou tirar mais tempo. Não te esqueças, sábado temos almoço lá em casa e a mãe não gosta de atrasos. Seja ela quem for. Seja ela quem for. Seja ela quem for. Obrigado.